Vai! Vai! Vai, o cobrão agora, hein? Como que é? Cobrão! Então vai! Tá menos comprido que o outro, né? Tá. É, mas é pra você sentir primeiro. E aí? E a sensação? É, então. Ele pesa um pouquinho, né? Tá um pouquinho de cauda. É, pesa um pouquinho, mas... Parece que tá com o CG atrasado. Então, ó. Ele parece... Eu acho que... Impede dele de andar um pouco, né? De voar um pouco, mas... Olha, ele vai... Fica meio pesadinho mesmo, né? Fica. Fazer um loop. Fazer um loop. Fazer um loop mais alto, né? Pelo amor de Deus. Tira o motor, não. Então... Na retomada você dança. Fica bonito com esse rabão, hein? Fica diferente, né? Fica diferente, né? É. Fica só um meio aqui, próximo aqui pra... E aí? E aí? E aí? Vai ser legal agitar esse negócio. Uhum. Olha só baixei. Da hora! Legal, né? Dá pra usar? Vou. É, o negócio puxa mesmo. Ele não desenvolve a velocidade, né? Peso extra, né? E de calda ainda. Peso bom, né? Peso bom, né? Peso boing boing. Fico não, ela fez boa. Será que dá pra botar a mamãe velga aqui não? Ela fica mais pesada, né? É o ápico não. Eu preferiria, não? Beleza. Mais um voo concluído.